O setor de vendas diretas é uma maneira rápida e eficaz para levar mercadorias diretamente do fabricante para o consumidor sem a necessidade e os encargos de uma instalação de varejo. Tem um apelo amplo e diversificado no mundo. Por exemplo, de acordo com a Direct Selling Association, 77% dos americanos estão interessados em oportunidades flexíveis, empreendedoras e de geração de renda. Os consumidores dos Estados Unidos continuam positivos com relação à venda direta com estabilidade de cerca de 80% nos últimos 10 anos. A empresa de saúde e bem-estar APL Go está agora lançando sua subsidiária de marketing na Europa. Trata-se de uma empresa fabricante de vendas diretas que alcançou sucesso global neste próspero setor. E o melhor de tudo, você está conhecendo o APL Go na hora certa. Eles estão procurando associados que queiram se juntar à comunidade para compartilhar as boas notícias sobre os produtos APL Go e criar renda com isso em meio período ou até mesmo em período integral. Seus produtos exclusivos são apoiados por e adquiridos de renomados cientistas europeus. Esses cientistas se especializaram no desenvolvimento de inovações e tecnologias na área de produtos altamente concentrados e de ação rápida, que são feitos de alimentos integrais, frutas naturais, vagas e plantas. Os produtos exclusivos da APL Go têm um sabor excelente. Eles são projetados para apoiar uma dieta saudável e exercícios, enquanto fornecem fitonutrientes de ação rápida para as células do seu corpo na forma de pastilhas. A Cumulid SAI é uma tecnologia avançada de acumulação de energia que conserva nutrientes essenciais e carregam fitonutrientes. Essa tecnologia utiliza as propriedades essenciais das partículas das células vegetais que fornecem as instruções para a produção de novas células e energia. Essas partículas botânicas são ativas e 100% absorvíveis, portanto, cada gota estimula atividades intracelulares. Cada um de nossos produtos é feito de uma composição cuidadosamente selecionada de frutas, plantas e ervas que trabalham em conjunto para fornecer o máximo de benefícios celulares, tornando-os um avanço na saúde e nutrição. O processo tecnológico utiliza a tecnologia inovadora de acumulação de energia. Dentro do equipamento especial, os componentes da planta são processados sob um fluxo de ar turbulento por partículas carregadas negativamente. Como resultado, os componentes recebem energia adicional, porque a camada difusa é afinada e a maioria das substâncias biologicamente ativas são liberadas das plantas. Depois de ativar e processar os recursos da planta, o caramelo é feito em um processo padrão. Em primeiro lugar, é produzido um xarope. Em seguida, ele é transformado em uma massa fervida em uma máquina de vácuo especial. Em seguida, a uma temperatura inferior a 80 graus, os extratos vegetais, bem como outros componentes, como ácido cítrico, corantes e aromatizantes, são adicionados a essa massa. Nossos produtos contêm apenas corantes naturais, ou seja, aqueles que são extraídos de cores vivas, frutas e vegetais, como uvas pretas ou coloral. É por isso que podemos dizer que nossos produtos são absolutamente naturais. Quando a APL Go inaugurou sua unidade fabril própria, essa foi uma nova página na história da empresa, foi também um grande passo que a colocou à frente de todos os seus concorrentes. Enquanto outras empresas precisam comprar seus produtos de um fabricante, a APL Go produz seus próprios produtos. Assim, a APL Go pode oferecer um preço muito mais baixo para seus associados e clientes. As empresas que dependem de fabricantes terceirizados, às vezes experimentam aumentos de preços e atrasos ao atender pedidos de outras empresas. Mas a APL Go possui fabricação própria e não tem esses problemas. A APL Go produz e promove seus próprios produtos exclusivos. Não há nada como eles no mundo. Você pode experimentar 15 gotas diferentes de pastilhas APL Go totalmente naturais que incluem misturas patenteadas de vários materiais à base de plantas. Seus ingredientes altamente valorizados e altas taxas de absorção oferecem um verdadeiro benefício para seu bem-estar. Com a tecnologia Cumulid SEI, os produtos passam a atuar imediatamente após serem colocados na boca. Os agentes ativos entram no sangue pela mucosa e é por isso que as gotas de APL Go têm um efeito tão rápido. O ALT é a fácil defesa respiratória para todos. Ele é infundido com nutrientes projetados para apoiar a capacidade natural do seu corpo de se defender contra irritantes ambientais e partículas transportadas pelo ar. Também ajuda a manter a respiração normal do corpo. Ele permite que você continue aproveitando as atividades da vida e a liberdade de uma circulação e imunidade saudáveis. Junto com uma dieta balanceada e exercícios consistentes, o ALT ajuda na oxigenação e no fornecimento eficaz de nutrientes. Desfrute do sabor totalmente natural das frutas frescas e ácidas de groselha preta. O GRW, também chamado de GROW, é uma mistura potente de vegetais nutritivos que ajuda a manter a vitalidade saudável e aumenta a imunidade. O GROW auxilia na ativação de um sistema imunológico já alerta de resposta rápida e eficiente. Junto com uma dieta diária equilibrada e exercícios consistentes para manter a energia vigorosa do corpo, os nutrientes do GROW fornecem alguns dos componentes fundamentais para manter a imunidade e vitalidade naturais do corpo. Ele traz o delicioso sabor natural da uva fresca do jardim. A capacidade do corpo de funcionar com precisão pode ser determinada por dois fatores principais. A disponibilidade e a absorção de nutrientes nas células e a liberação de toxinas e resíduos das células. Essa absorção de nutrientes e a liberação de toxinas do corpo são influenciadas por uma série de circunstâncias essenciais da vida, como consumo diário de nutrientes, eliminação de toxinas, idade, atividade física e muito mais. O MLS é uma mistura de 20 ingredientes botânicos especiais para ajudar a ativar o suporte nutricional de que seu corpo precisa para manter o microbioma intestinal e os processos digestivos saudáveis. Em um sistema corporal já normal e saudável, o MLS pode energizar o processo normal de manutenção das defesas naturais do corpo, limpeza de rotina do sistema e rejuvenescimento. Para a nutrição geral, o MLS é a escolha principal. Muitas pessoas procuram ajuda com problemas delicados de estômago e até azia ocasional. O AIS contém vegetais frescos reconhecidos por ajudar a apoiar a capacidade natural do corpo de regular e equilibrar seu ambiente interno. Também ajuda a mobilizar as defesas imunológicas saudáveis do corpo para acalmar desconfortos ocasionais. Experimente o revigorante despertar do sabor fresco da menta com todos os elementos essenciais para o seu corpo. A magia dos produtos APL Go está na concentração, que multiplica o seu efeito benéfico. É por isso que você pode ver um efeito na melhoria da saúde quase imediatamente. Você certamente vai querer verificar o NRM, também chamado de NORM, que ajuda a manter o metabolismo da glicose. NORM é uma mistura perfeitamente equilibrada de alimentos integrais sinérgicos que apoia a capacidade natural do corpo de manter o metabolismo equilibrado e energia ideal ao longo do dia. Abrace os nutrientes de que seu corpo precisa para ajudar a alimentar as atividades diárias da vida, como ajustes metabólicos normais que promovem a produção de energia adequada e uma circulação saudável. Uma dieta saudável e exercícios regulares são bases importantes para estabilizar e manter seu equilíbrio bioquímico. O HBR, abreviação de REPAR, apresenta uma combinação de nutrientes naturais de limpeza e desintoxicação que promovem a saúde de todo o corpo ao longo do dia. Junto com uma dieta bem equilibrada e saudável, REPAR pode ajudar a apoiar a capacidade do corpo de neutralizar e eliminar poluentes e toxinas. O REPAR é composto por uma mistura sinérgica de alimentos integrais benéficos tradicionalmente valorizados por auxiliar nas vias de alimentação e desintoxicação já normais do corpo. Delicie-se com o verdadeiro sabor de pêssego do REPAR. O RLX, conhecido como RELAX, é formulado para aumentar a capacidade do seu corpo de alcançar relaxamento e calma interior em todos os momentos. Ele contém componentes ativos de células vegetais que ajudam a apoiar a capacidade do corpo de gerenciar o estresse da vida diária. Também pode contribuir para uma noite de sono agradável. Leve com você o delicioso sabor tropical e natural da banana. O GTS, ou Get Strength, é uma fórmula inovadora criada para apoiar a saúde geral diária para que você se sinta ótimo e funcionando no seu pico. O GTS ativa a vitalidade natural do seu corpo e, por sua vez, sustenta a capacidade do seu corpo de manter a força para a energia. O GTS contém oito alimentos integrais que apoiam naturalmente a produção de energia do corpo e a vitalidade e vigor de modo geral. Desfrute do delicioso sabor tropical de abacaxi totalmente natural e delicioso e de ingredientes totalmente naturais como chá verde, abacaxi e groselha. O bem-estar humano é afetado por vários fatores da vida cotidiana. E homens e mulheres experimentam o poder de saúde e da vitalidade quando suas células estão funcionando corretamente. É isso que nos mantém bem. O PWR, ou Power Lemon, é uma mistura revigorante de ingredientes potentes e alimentos integrais que ajudam a manter um estilo de vida masculino ativo. Juntamente com exercícios regulares de uma dieta baseada em nutrição, Power Lemon equipa o corpo com a resistência física e mental para responder de forma proativa aos desafios e ao estresse. A exclusiva dupla de Power, para ele e para ela, o ajudará a manter sua vida ativa e dinâmica. Power Apricot é uma combinação rejuvenescedora de nutrientes vegetais que ajudam a manter e reviver a saúde atual e o equilíbrio já normais de uma mulher. O Power Apricot pode ajudar a manter a energia natural do seu corpo e ativar sensações gerais de bem-estar e desempenho físico e mental ideal. O rico sabor do Power Apricot. Todo o sabor natural do damasco por si só é suficiente para deliciar a disposição de alguém. Os nutrientes do Power Lemon também apoiam a saúde geral dos homens. O HRT, ou Wet Heart, contém botânicos tradicionais que são usados em todo o mundo para ajudar a manter os processos circulatórios já normais do corpo e proteções naturais. As pastilhas HRT ajudam na capacidade do corpo manter o equilíbrio saudável quando se depara com o estresse que pode negativamente afetar sua saúde. A ingestão diária de alimentos ricos em nutrientes essenciais, bem balanceada e protetora da saúde é uma parte importante do controle da saúde. As pastilhas HRT são deliciosamente aromatizadas com framboesa totalmente natural. O SLD, ou Slide, é uma mistura de alimentos integrais cuidadosamente curada que ativa os processos naturais de limpeza, calmante e rejuvenescimento do seu corpo. O Slide pode ajudar a apoiar a capacidade do seu corpo de se mover com facilidade, conforto e liberdade. Também ajuda o corpo a se recuperar dos esforços, exercícios e atividades físicas. Deixe o sabor da piramentolada rejuvenescer você. O STP, o Steep Up, é uma mistura calmante de vegetais naturais que estimulam a resposta de cura do corpo a desconfortos físicos ocasionais e acalma dores e sofrimentos temporários. Pode ajudar a ativar um efeito calmante em indivíduos já saudáveis e apoiar o rejuvenescimento de movimentos corporais repetitivos, pequenas lesões, fadiga anormal e outros fatores que podem ocorrer durante a vida cotidiana. Desfrute do sabor de cereja totalmente natural. O BRN, ou Brainy, é uma mistura sinérgica de vegetais que apoiam a capacidade cognitiva estabelecida do corpo para aprender, pensar e controlar o estresse. Ele contém nutrientes essenciais que protegem naturalmente as células e os tecidos e também ajuda o corpo a processar as informações de maneira mais eficaz. O BTY, ou Beauty, é uma mistura única de 20 botânicos reconhecidos em todo o mundo por suas propriedades que melhoram a aparência e promovem a saúde. Sua sinergia combinada fornece suporte natural para manter o brilho saudável, promover o envelhecimento saudável e revelar sua atratividade intrínseca. Com uma dieta diária equilibrada, atividades físicas regulares e descanso adequado, pode-se experimentar o rejuvenescimento perpétuo que pode tornar a vida bela por meio de um estilo de vida mais saudável e naturalmente elevado. Cada um desses 15 produtos incríveis tem um sabor maravilhoso. Sem comprimidos ou cápsulas para tomar, sem pós para misturar, sem sucos para diluir, sem sprays para usar, apenas pastilhas deliciosas que se dissolvem na boca. Se você está interessado na oportunidade de se tornar um associado APL Goal de sucesso, entre em contato com a pessoa que te indicou este vídeo para saber mais.